Chegou o momento da gente falar sobre duas versões de cabines Scania. Cabine RH versus a lenda, cabine GH no Highlight. Plataforma otimizada, 2023-2024, Euro 6. Plataforma super, totalmente reformulada, reprojetada para o mercado brasileiro. E aí, vamos conhecer? Se inscreve no canal, eu sou Emerson Fonseca, sejam bem-vindos à minha plataforma digital. E vamos trocar um pouco de experiências aqui. Tem muitas coisas aqui que vocês talvez ainda não viram. Comenta aí, deixa o like, valorizar o vídeo e bora! Olhando por detrás da cabine, realmente são muito parecidas. Uma cabine RH versus uma cabine GH. São muito parecidas em altura, são muito parecidas no design. Então, esse é um dos castanhados mais famosos do Brasil. 460RH, a gente conhece como cabine Highline. As diferenças são poucas, tá, jovens? São poucas diferenças aí, ó. Começando pela grade frontal e a altura da cabine. Você consegue perceber, ó, se você contar os filetes da grade aqui, ó, que a cabine G, ela tem um filete a menos, né, de quantidade aqui. E a cabine G, ela tem uma elevação do túnel mais considerada, vamos falar assim. Começando pela cabine G, a gente sabe, né, que o número de vendas para veículos de mineração, veículos aí que vai ter uma rotatividade aí de semi-pesados, né, é uma crescente para a família G, independente do teto. Então, para você que está chegando agora e não está, né, está conhecendo o sistema modular Scania, hoje a Scania disponibiliza três alturas de teto. O teto baixo, que ele é bem simples. O teto médio, que ele é um teto, a gente chama de teto normal ou teto N, que ele dá para você pre-montar uma luz do farol. E o teto H, que é muito conhecido tecnicamente como teto Highline. A cabine G, por si só, você consegue predispor três alturas de teto, né, dependendo do formato, mineração, igual ali, ó. É uma cabine G, porém com teto baixo, para veículos de mineração. Então, a gente tem a aplicação 14, que é aquela ali, a 17, que é essa aqui, estendida, porém está na P, ó, mas dá para montar na G. E tem a cabine leito, que é essa aqui, a gente chama de G20, pelo fato dela ser leito H, pelo fato dela ter o teto alto. E essa cabine aqui, por incrível que pareça, está caindo no gosto dos brasileiros aí, nos últimos dois anos e meio, quase três anos de Scania aqui, né. Nos últimos três anos de Scania, tem vendido bastante, a procura tem aumentado. O túnel do motor dela tem uma elevação mais considerada, né. Você pode ver a partição dos degraus aqui, ó. Os degraus são mais juntos, tem uma elevação um pouco mais considerada, porém não nega o conforto, né. Então, para quem está pensando em ir fazer viagens, né, interurbanas, viagens aí regionais, né. A turma gosta muito da cabine P e da cabine G, até mesmo viagens longas, tá. Porque o que que vai te predispor aqui, ó, para quem está tendo o primeiro contato? O túnel do motor, ele tem uma elevação um pouco mais considerada, porém, em itens de conforto, você consegue ter tudo, ó. A geladeira, só que a geladeira, devido a elevação do túnel, a geladeira, ela é... A geladeira, ela não é tão profunda, né. A quantidade de litragens, ela é menor. Porém, tem um conforto bem legal, ó. Vou tirar essa capinha aqui para vocês verem, ó. O volante, ó, bem acabado. Você consegue colocar o painel Prime, né, o painel de sete polegadas. Você consegue montar retardas, você consegue montar um pacote super luxo aqui dentro. Mesmo sendo uma cabine G. Até mesmo na P, tá. Dá para você pre-montar tudo. Seis cilindros trabalhando aqui, ó. E ela tem um conforto muito bacana. Aí para você ver, ó. Então a gente vai chamar essa cabine aqui de GH, né, ou G High Line aí, com climatizador, que é uma opção. Diferente, não é? Você compraria uma GH para fazer viagem longa? Coloca no comentário para poder descobrir aí qual que é o seu perfil, qual que seria a sua dinâmica aí. A cabine R realmente, ela é mais expressiva, né, jovens? É uma cabine mais rodoviária, é uma cabine aí para tiros longos, né, igual a turma brinca. É uma cabine muito procurada, tá? A cabine que ela tem também as opções, né, de defletores. Você pode montar defletor de 5, de 25, de até 65 centímetros. Mas, inicialmente, a procura dela é para viagens longas. Internamente aqui, ó, qual que é a mudança? Nós temos aqui um espaçamento, né, do degrau, uma elevação dele aqui, ó. E o túnel do motor, a gente tem um rebaixamento do túnel. Então tem essa diferença aqui na linha Euro 6. Aí aqui, ó, o que que acontece com ele? Nós temos a visão do motorista, lógico, né? Como ele é uma cabine mais alta, o seu conforto operacional, a sua projeção aqui, ó, sua visibilidade, ela é também superior. Então a turma gosta muito da cabine R. Acusticamente falando, não sei se vocês vão conseguir perceber, ó. Praticamente, ó. O ruído, mesmo sendo um motor diferente, inicialmente o ruído é muito, mas muito baixo. Aqui tem diferenças, né, turma? Aqui a gente tá falando, né, de produto, né, tecnicamente aí. Tô mostrando um pouquinho das cabines, né, pra vocês conhecerem. Geladeira, essa geladeira na R é o tamanho que fica a geladeira, ó. Só pra quem tem um sonho aí de, uma meta, né, pessoal em realizar. O teto, inicialmente, é a mesma programação de altura. Cockpit, né, estrutura aqui. A única coisa que vai mudar mais expressivamente é a elevação do túnel do motor. Aqui a gente tá falando de um produto super, né, o produto super, ele muda o motor, o câmbio, né, relação de eixo traseira, né. O CMT na parte traseira dos dois é o mesmo, tá. Então, a gente tá falando de uma plataforma super, que ela abre potência de 420, 460, 500 e até 560. E nós estamos falando de uma plataforma que a gente conhece como otimizada, né. E a plataforma otimizada, ela tá abrindo 370 cavalos nos seis cilindros, né. Tudo com motorização XPI, tá. 370, 450 e 540 na família Plus, 450 e 500 na família de mineração. Então, a gente tem esse motorzão, seis cilindros XPI. Não tem diferença técnica dos motores e tal. Não é a temática do vídeo, mas só pra quem tá aqui ficar um pouco atualizado. Pra quem viu o vídeo do 540 e gostou, sim, o 370 tá compartilhando a mesma motorização do 540 Plus. Então, as diferenças é câmbio, né, motor e câmbio. Rapidinho aqui, eu sei que vocês estão muito curiosos. 370, motorização XPI otimizada e atualizada pro mercado Euro 6. Então, é um motor seis cilindros com seis cabeçotes individuais e o câmbio é de 12 mais duas, né. Velocidade somando 14 velocidades. A linha de eixos aqui no diferencial 307 com suspensão pneumática. Em contrapartida, o Super, como a estratégia é diferente, o diferencial dele aqui é o 287. É um diferencial bem mais longo, porém o motor entrega bem mais torque, né, nominal. Então, é um motor que vai trabalhar aí com o cabeçote interiço. Ele tem um cabeçote interiço aí pra trabalhar pra vocês e tem um freio no cabeçote. O câmbio aqui é 13 mais uma. Muito conhecido como câmbio overdrive, né. Então, ele vai trabalhar com uma super reduzida, mais 13 velocidades, contabilizando a última, que é a 13ª em overdrive. Então, não tem essa diferença técnica aí também. Família Super e família de motores otimizados, né. Plataforma aí que a gente conhece como otimizada. E tem o Plus também, né, que é o 450, né. Então, tem as outras versões aí pra poder apresentar pra vocês. E aí, qual cabine você mais gostou e qual que você iria comprar? Conta pra gente aí, cabine R no teto alto ou GH no teto alto? Esse cara aqui numa plataforma no 8x2 fica bonito, hein. Comenta aí se vocês teriam vontade de montar. E qual que seria a cor? Coloca aí. E qual que seria a cor? E qual que seria a cor? Tá. E qual que seria a cor? E qual que seria a cor? O que é isso?